Nossas mulheres, ele é retrocesso na sociedade brasileira, vai contra o que está se debatendo no SUS, vai contra o que está se debatendo no Conselho Regional de Medicina, vai contra o que se debate no Conselho Federal de Medicina, vai contra o que se debate dentro das associações de médicos, vai contra o que nós mulheres queremos fazer das nossas vidas, nós não queremos que as nossas mulheres morram, nós queremos que as nossas mulheres tenham atendimento de saúde, de qualidade, portanto precisamos debater aqui nessa casa, sim, mais dinheiro, mais orçamento para a saúde, que o Estado participe da melhoria das condições dos hospitais públicos para que as mulheres possam, as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres mais pobres possam ter direito a um atendimento humanizado. Nós queremos que a lei do parto humanizado seja implementada em sua integralidade, é isso que nós queremos, a lei do parto humanizado integralmente funcionando e não há esse respeito. portanto, o debate que para nessa casa tem que ser o debate de nós conversarmos e nós queremos propor uma audiência pública, nós queremos propor que as nossas mulheres possam convidar autoridades na questão de cesárea ou parto, o que é melhor para as nossas mulheres. Vamos convidar técnicos, vamos convidar especialistas, vamos convidar médicos, nós temos aí na galeria médica, as pessoas que estão acostumadas a fazer esse debate. Então é isso que nós queremos, que nós sejamos respeitadas, que nós e nossos corpos sejam respeitados. Portanto, não ao PL 435. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, eu estava abertação. Para falar pelo artigo 82. V. Exª tem anuência do líder, em nome da liderança do PT, V. Exª tem a palavra. Saudar a todos os presentes, principalmente o pessoal aqui do Movimento das Mulheres, que aqui representam vários segmentos. Saudar o pessoal do Instituto Biológico, do Instituto de Botânica, que estão aqui já faz tempo lutando contra essa concessão que tem sido proposta pelo governo do governador João Dória. Queria, antes de mais nada, dizer para a deputada Janaína que esse pessoal não foi andar pelos gabinetes aqui, nem pelos corredores da Assembleia, por indicação nossa, nem minha, nem da deputada Marcialia. Eles têm autonomia, têm independência, e aqui é a casa do povo. Aqui é a casa do povo. Então, eles vão aonde eles acharem que eles possam ir. Fizeram isso de forma respeitosa, fizeram isso de forma civilizada, apresentaram placas, apresentaram cartazes, apresentaram todos esses dizeres nas suas faixas. Enfim, porque é um direito que nós temos. Nós estamos fazendo um debate respeitoso, um debate organizado. Nós vamos usar de tudo aquilo que nós podemos usar para dizer o seguinte, parto para nós tem que ser o parto humanizado. Já tem uma lei que esta casa aprovou em 2015, uma lei de autoria do deputado Carlos Bezerra. Do deputado Carlos Bezerra. E, portanto, é isso que tem que ser implementado cada vez mais. Nós temos o PAIMS, que é o Programa de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, no Ministério da Saúde e seus subprogramas, que colocam os cuidados a serem tomados, a serem implementados e a serem praticados na rede pública de saúde. Nós não precisamos de projeto para incentivar a cesariana. Nós já somos campeões. Nós só perdemos para a China, porque a China tem muito mais habitante do que o Brasil. Então, o que nós queremos aqui é discutir, sabe o quê? É discutir um pré-natal de qualidade. É apresentar para as mulheres todo um planejamento que elas podem fazer de parto. O que elas podem fazer durante os nove meses da sua gestação? As parturientes têm o direito de poder dizer que seja dito para elas quais os cuidados todos que precisam tomar. A rede pública de saúde precisa ter educador físico, precisa ter psicólogos, precisa ter assistentes sociais, precisa ter enfermeiros que saibam lidar. E médicos, claro, essa construção do parto da mulher é uma decisão dela, que ela vai discutindo com esses profissionais, que ela vai discutindo com o seu médico durante o acompanhamento dos nove meses de gravidez. Ela precisa ter todas as informações necessárias. Não pode colocar uma placa lá e falar assim, olha, isso aqui é parto cesário. Não dá. Vamos ter uma analgesia. Não dá. Essa, são nove, dá muito tempo para se fazer isso. Os exercícios físicos nós sabemos como é importante para poder promover a dilatação, para ajudar a mulher no momento do parto, do parto natural. E nós sabemos também para a saúde da criança, quando ela nasce. Quantas e quantas lutas foram feitas para se obter o alojamento conjunto? Quanto tempo demorou para se colocar o alojamento conjunto no sistema público de saúde? E agora a gente tem. A criança nasce, vem no peito da mãe, é solicitado para que não se corte o cordão imbilical imediatamente. Porque a criança sai de um mundo de calor humano, de juntinho ali, escuro, e entra para esse nosso mundo de uma forma abrupta. Então, essa transição tem que ser feita de forma humana, tem que ser feita de forma delicada, tem que ser feita de forma que provoque tranquilidade no bebê e na sua mãe. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais violência obstétrica. A gente sabe que a violência obstétrica hoje está presente, infelizmente, em boa parte dos atendimentos e na rede pública de saúde. É isso que nós temos que combater. Projetos como este que tem que ser apresentados. E vamos fazer sim, vamos fazer audiência pública no próximo dia 19. Vamos trazer profissionais especializados para fazer esse debate, para fazer esse debate com dados, com dados concretos, argumentados, estatísticos. Para nos... Quero ver que alguém aqui venha nos provar que o parto humanizado é pior que a cesárea. Não é possível isso. Então, todas as teses de saúde estão equivocadas. Todas elas, em sua maioria, pelo menos. Portanto, quero dizer que nós vamos usar de todos os procedimentos... Vou concluir, senhor presidente. De todos os instrumentos que estiveram ao nosso alcance, como deputadas, na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, para podermos encaminhar esse projeto da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível para que ele seja encaminhado é a rejeição do projeto por esta casa. Por isso, eu peço a sensibilidade de deputadas e deputados para que a gente faça esse enfrentamento. Faça esse enfrentamento com argumentos. Não quero fazer esse enfrentamento de forma autoritária, de forma arbitrária. Nós queremos a discussão, a discussão à luz do dia, a discussão por que um projeto desse entrou nesta casa em caráter de urgência. Eu gostaria que eu estou no meu quinto mandato. Eu estou no meu quinto mandato. Eu gostaria de saber por que nenhum projeto meu, e são igualmente importantes... Para concluir, V. Exª já ultrapassou um minuto do tempo de V. Exª. ...em caráter de urgência, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigado. Para o artigo 82, deputado Campos Machado. Enquanto isso, cedo uma comunicação à deputada Janaína. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, eu gostaria de saber, de todos os presentes aqui, do PT, do PSOL e da rede, por que consideram que a mulher tem autonomia para abortar, mas não tem autonomia para escolher se quer ter seu filho por parto normal ou por cesárea? Por que o PSOL... Por que o PSOL... Deputada Janaína, eu peço para que V. Exª se fale voltada para a mesa. Por que o PSOL, Exª, na ação que visa legalizar o aborto perante o STF, questiona o serviço de aconselhamento dos países em que o aborto é permitido, um serviço de aconselhamento, dizendo que as mulheres não precisam disso, que elas são livres, são capazes de decidir matar seus bebês. mas entendem, entendem que as mulheres são incapazes de decidir querer ter seu filho, ou por parto normal ou por cesárea. Eles querem legalizar o aborto, por isso eles não querem que a experiência do nascimento seja algo prazeroso e indolor. Vocês são abortistas! Pela ordem, senhor presidente! Pela ordem, 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 pela ordem. A palavra está com a... Eu gostaria de, por favor, que todos, inclusive os deputados se acalmem, deputados se acalmem, a palavra, pelo artigo 82, está com o deputado Campos Machado. Por favor. Deputado Campos Machado, a palavra está com vossa excelência. A palavra está com vossa excelência. Eu gostaria de pedir, o deputado Campos Machado está com a palavra, a palavra está com o deputado Campos Machado, depois, agora não, deputado Abedção, a palavra está com o deputado Campos Machado, para que o deputado Campos Machado possa fazer a sua consideração pelo artigo 82. Deputado Campos, é que eu peço para vossa excelência, se puder utilizar a palavra, e eu peço uma gentileza, deputada Mônica, que depois da fala de vossa excelência, eu concedo as comunicações, até nesse tempo aí que os deputados reflitam aí sobre suas falas. Deputado Campos Machado. Senhor deputado, sabe, deputado Barros Munhoz, é velho ditado, lá em Chequeira César e Itapira, quem anda descalço, não pode plantar espinhos. Há um tempo atrás, o Ministério Público Estadual, até corretamente, entrou com uma ação contra essa casa, proibindo que deputados que morassem no interior, 400, 500 quilômetros, como mora o deputado Mauro Bragato, tivesse auxílio-moradia. Eles conseguiram. Justo. Mas eu fui investigar. O ex-juiz e atual ministro, Sérgio Moura, lá em Curitiba, ele morava em casa própria e recebia auxílio-moradia. Como é que é possível isso? Aí o procurador, chefe do Lava Jato, doutor Dallagnol, bela casa própria e auxílio-moradia. Eu pergunto, como é que essa gente tem moral para falar de coisas que eles não seguem? Como é? E ainda tem uma coisa. Doutor Sérgio Mouro e doutor Dallagnol, com a fama que alcançaram a deputada Bássaro Meosso, começaram a fazer palestras, recebendo dinheiro. Esse é o exemplo que eles deram. e agora surge esse áudio, essas conversas entre doutor Sérgio Mouro e doutor Dallagnol. O que é que quer que eu pense? Eu penso o quê, deputado João Maci? Um dizendo para o outro, amanhã tem que ter operação. E outro dizendo para o outro, ô amigo, você tem que definir aquele pedido. Aí eu fico perguntando em quem nós podemos acreditar? Em quem? Em quem nós podemos acreditar, senhor presidente? Eu fiquei impressionado, deputada Marcialia, com esse áudio. Isso não é papel de um homem que se dizia o espelho da justiça. E o chefe do Ministério Público, o Corregedor Federal, abriu um procedimento para apurar o deputado Conte Lopes. O que realmente aconteceu com o doutor Dallagnol? O novo galã nacional. Sabe o deputado do Bós-Milócio? Quanto cada um cobrava para dar uma palestra sobre o Lava Jato, deputado do Bós-Milócio? Quanto um ganhava? É que todo mundo anda com medo. A gente tem medo da sombra. Não é possível. Política não é lugar para covarde. Como é que eu posso acreditando nisso? Não vim a essa tribuna. Aí dizia o meu assessor, mas chefe, este é um assunto polêmico. Mas que polêmico? Não tem polêmica quando não se tem razão. e agora como é que as ações judiciais vão ser cerceadas? Vão pulular no judiciário, deputado do Bós-Milócio? Vocês conhecem algum delator pobre, deputado do Bós-Milócio? Algum delator que não tem uma casa com piscina? Com mordomo? Quem conhece algum delator? Não. Não existe. O que existe, deputado, é que nós estamos encurralados. Nós temos que mostrar coragem. Nós, por exemplo, vamos votar daqui a pouco contra o projeto 183. Por quê? Nós acreditamos que esse projeto faz mal para o Estado. Para que é que nós vamos votar a favor? Nós vamos votar contra o projeto. Vamos votar contra. Eu pergunto por que vamos votar a favor? se eu acredito que esse projeto é maléfico. Portanto, senhor presidente, deixo aqui o meu repúdio a esse áudio gravado entre o ministro da Justiça, ex-magistrado Sérgio Moura, que ganhava mais de 80 mil reais por mês e o seu Dalanhol, que com casa maravilhosa em Curitiba, recebia auxílio de moradia. Senhores deputados, meditem, reflitam e vejam o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Por uma comunicação, senhor presidente. Antes de passar uma comunicação, a vossa excelência, ordem do dia. Por uma comunicação, vossa excelência, tem a palavra a deputada Bete Saão. Eu quero dizer para a deputada Janaína, deputada Janaína, com todo respeito, a senhora não coloque nunca mais palavras na minha boca que eu não disse. Eu jamais disse nada a favor do aborto. Nós estamos discutindo aqui a humanização do parto. Vamos elevar os nossos debates, vamos elevar as nossas discussões, vamos fazê-lo com argumentos, vamos fazê-lo com pesquisas, com aquilo que dizem os especialistas, as pessoas que acompanham, que trabalham nessa realidade, o seu dia a dia. Portanto, a senhora ocupar o microfone de apartes e dizer que a bancada do PT e a bancada do PSOL vieram aqui porque somos abortistas. Ora, por favor, não falte com a verdade, não falte com a verdade, deputada Janaína, não falte com a verdade. Defender parto humanizado, desde quando? Desde quando defender parto humanizado é defender o aborto, deputada Janaína? Da onde a senhora tirou essa barbaridade? Da onde? Né? Eu sou a favor do parto humanizado, o parto humanizado e sou a favor e sou contra a cesariana que a senhora quer aumentar. É aí, o aborto... Gostaria de pedir para a galeria não se manifestar nesse debate. só para concluir, deputada Janaína, o aborto não está em discussão aqui. Nós podemos até fazer uma discussão do aborto, nós podemos fazer. Vamos chamar os mais diferentes setores. Preservado o tempo da deputada Bete, pedir a deputada Janaína, quanto um deputado está com a palavra, não pode-se fazer o debate não estando no microfone. Exatamente. Pedir a galeria, por favor, não se manifeste, não se manifeste, está certo? A palavra está com a deputada Bete São, vou garantir a palavra da Bete São. Para concluir, nós não vamos aceitar que nenhum deputado desta casa faça afirmações levianas sobre algo que não está em debate, sobre algo que não saiu das nossas discussões, nem minha, nem da deputada Marcia Lia e nem de ninguém da bancada do Partido dos Trabalhadores, que é uma bancada pela qual eu posso falar. Portanto, é preciso primeiro compreender o contexto do debate que nós estamos fazendo. Faça os seus argumentos, defenda-os, defenda-os com tudo aquilo que o senhor não pode conhecer. Quando eu peço as estatísticas, essas estatísticas não aparecem. Quando eu pergunto por que o parto cesárea é melhor do que o parto normal, também não aparece. Então, é isso que eu quero dizer. Agradeço a Vossa Excelência por ter nos permitido esta comunicação. Para uma comunicação, deputada, agora sim, deputada Mônica, obrigada, Cauê. Eu acho que a gente tem que se até ao debate, sim. A gente está debatendo as condições de nascimento e a autonomia das mulheres. Mas, como a senhora joga tudo... E a gente sabe que é uma prática do júri, jogar contra a opinião pública que você acha que é sensível. Nós defendemos na bancada do PSOL o direito ao aborto legal pelo mesmo motivo que a gente defende o parto humanizado, que é pela vida das mulheres. a cada dois dias uma mulher morre por conta de abortos clandestinos e as mulheres vão morrer no SUS. Se a senhora não tomar o cuidado de, antes de fazer incentivos à cesárea, de preparar orçamentariamente o Estado para receber esse boom de cirurgias, as mulheres vão morrer de infecção, as crianças vão ter problemas respiratórios, as crianças podem ser cortadas em partos cesarianos mal feitos. Quer dizer, em cirurgias que não é nem parto, uma modalidade de parto, em cirurgias cesarianas mal feitas. Então, a gente não se envergonha das nossas posições. A gente tem as nossas posições pelos mesmos motivos. Nós estamos aqui defendendo a vida das mulheres, tanto pelo parto humanizado quanto ao acesso ao aborto e a gente não retira as nossas posições. E é uma pena a gente não está discutindo de fato a autonomia das mulheres aqui. Não é isso que está em jogo. A gente está falando de violência obstétrica com a mesma equipe médica. A mesma equipe médica que vai subir em cima da barriga da mulher para empurrar é a mesma equipe médica que vai fazer a cirurgia. Não tem efeito prático de proteger a vida delas. E para proteger a vida delas, a gente está dizendo que projeto tramitando em regime de urgência que diz respeito à vida das mulheres é uma cesariana. Porque é interromper o debate antes dele estar pronto para nascer. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 32519 de autoria do nobre deputado Márcio Nakashima em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação se as deputadas e as deputadas estiverem de acordo pelo menos como se encontram aprovado o requerimento. Há sobre a mesa o requerimento de urgência do projeto de lei 1113-2015 de autoria do novo deputado Wellington Moura. Em discussão não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação se as deputadas e as deputadas estiverem de acordo permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Há sobre a mesa o requerimento de urgência do projeto de lei 965-2016 de autoria do novo deputado Fernando Cury. Em discussão não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação senhores deputados e senhores deputados estiverem de acordo permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Item número 1. Pela ordem do deputado Barba. Vou encaminhar o deputado Emílio para encaminhar pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Em votação o item 1. Projeto de salve-emendas do projeto de lei número 4 de 2019. Pela ordem para encaminhar o deputado Emílio para encaminhar em nome da bancada. O deputado Emílio tem a palavra para encaminhar em nome da bancada do PT. Deputado Bruno quer uma comunicação? Deseja uma comunicação? Tem a palavra enquanto o deputado Emílio se encaminha à tribuna. Bom, em relação a essa questão do projeto das cesáreas eu queria colocar uma posição muito clara. Eu deixei isso aqui na minha primeira fala respeito à deputada Janaína, mas quero expressar o meu voto. O meu voto ele é contrário dentro das minhas convicções. Eu também sou contra o aborto. Sei que entendo os argumentos mas sou contra o aborto e também por uma questão de convicção por uma questão de coerência a minha defesa é sempre pela vida. Na vida não flexibilizo em relação a esse aspecto. Isso vale para a segurança viária versus fluidez isso vale para qualquer outra questão. A cesárea ela tem uma taxa de mortes de 2,2 mortes a cada 100 mil nascimentos. O parto normal tem uma taxa de mortes de 0,2 ou seja é muito menor. Em que pese questões outras questões de conforto etc. Eu gostaria aqui de registrar o meu voto por coerência em defesa da vida contra o projeto mas respeitando Vossa Excelência. me permite uma comunicação? Pergunta ao deputado Emílio se permite a comunicação. Havendo permissão do deputado Emílio concedo uma comunicação ao deputado Eu queria fazer respeitosamente um esclarecimento ao deputado Bruno deputado Bruno todas as medições referentes aos números de mortes em partos normais e em cesarianas são feitas de maneira universal ou seja não se separam as cesarianas eletivas aquela que a mulher escolhe fazer e as cesarianas que são determinadas no meio de um parto normal mal sucedido hoje no sistema público todas as mulheres são obrigadas ao parto normal não existe a possibilidade de uma mulher escolher fazer cesariana tenta-se o parto normal por horas a fio quando esse parto normal já se mostra inviável com o bebê com o coraçãozinho praticamente parando se determina a cesariana aí vem a morte ou da mãe ou do bebê ou a paralisia cerebral que é um fato no Brasil o número é computado como decorrência da cesárea porque não tem uma medição separada a prova de que eu não estou mentindo é que esses esses resultados morte e paralisia cerebral acontecem aos montes na rede pública onde praticamente só se faz parto normal só vira cesárea quando já está para morrer se o senhor levantar os números de mortes na rede privada e na rede conveniada verificará que é muito 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 menor porque lá prevalece a cesárea eletiva eu não estou dizendo que a cesárea é melhor eu estou dizendo que já que tem tanto risco nesse parto forçado é um direito da mulher escolher o meu projeto é pela vida se vossa excelência quiser eu sento com vossa excelência e mostro os casos concretos de morte de bebê tendo que ser degolado porque passa a cabeça não passa o corpo a criança morre asfixiada tem que cortar a cabeça do bebê essa é a realidade nos hospitais públicos do nosso país das mulheres que trabalham fazendo faxina das mulheres que não tem como ficar aqui a tarde inteira com faxinha porque elas estão trabalhando que pegam o ônibus e pedem pelo amor de Deus para poderem fazer uma cesárea eletiva aos 40 semanas de gestação como as mulheres na rede privada e elas não tem esse direito elas estão morrendo o meu projeto é provida com a palavra o deputado Emílio senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas queria cumprimentar eu queria cumprimentar eu queria cumprimentar todo o público aqui presente os que vem lutar contra as privatizações os que vem lutar em defesa dos direitos das mulheres os que vem aqui protestar contra o que acha que tem que protestar os que vem defender o meio ambiente os que vem enfim exercer o seu direito de cidadania não porque não tem o que fazer deputada Janaína mas porque não querem permitir que outros absurdos continuem acontecendo acho que tem uma atitude tem uma atitude tem uma atitude que os deputados tem que ter sempre independente de quem vem aqui a esse plenário que é ter respeito com o público presente não se presidente se é verdade que o público não pode ofender os deputados muito menos deputados podem ofender o público então acho que isso aqui eu queria eu pedi ao deputado Barba e ele gentilmente concedeu que eu falasse em nome do PT nesse encaminhamento e eu vou falar para debater com a deputada Janaína e não vou falar apenas sobre o projeto da questão das cesarianas que eu já tive a oportunidade de falar da vez passada vou gastar um minuto para falar disso que é o fato de que não há uma só entidade médica não há uma só entidade de mulheres não há uma entidade que congregue médicos parturientes não há sociedade de pediatria não há CRM não há conselho federal de medicina não há uma entidade nem nacional nem regional nem internacional que defenda o ponto de vista da Janaína nenhuma ele é exclusivo ele é exclusivo e ela se coloca aqui como dona dessa verdade eu quero dizer deputada que nós temos muita coisa para nos preocupar eu fui prefeito de Osasco criei o centro de parto humanizado foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz nós vamos ter problemas sempre num país como o Brasil problemas de pobreza mas é preciso que a sua indignação alcance outras coisas alcance as mulheres que não conseguem fazer sequer pré-natal né porque o único médico que tinha às vezes num rincão do país foi embora porque era do mais médicos e teve que ir porque o teu governo mandou embora né então a sua indignação precisa alcançar outras áreas não querer falar que aqui é proteger a vida alguém aqui é contra a vida a senhora acha que tem a senhora e 93 deputados contra a vida aqui não se admite outro ponto de vista e eu vou falar nisso deputado eu vou me dedicar a vossa excelência hoje vossa excelência ocupou esse microfone na última sexta-feira e na minha ausência fez uma crítica a mim desculpe a palavra covarde covarde porque vossa excelência pegou um projeto da deputada érica da deputada érica malunguinho que está em tramitação na ccj que eu faço parte vossa excelência um projeto que nem chegou ao plenário e a senhora veio aqui contar em verdade sobre a minha posição e me acusar de posição que eu quero te responder tá certo a senhora veio aqui o projeto da deputada érica malunguinho é um projeto que trata da trans-cidadania e estabelece o direito das mulheres das pessoas que querem fazer cria política pública para essa situação a trans-cidadania que é uma realidade concreta nós não estamos dizer não adianta discutir quem é a favor ou quem não é a favor se diga aqui que é uma realidade concreta com a qual nós temos que lutar muito bem vossa excelência veio aqui reclamar que eu dei parecer a favor do projeto dela e contra a sua emenda muito bem o seu direito poderia tê-lo feito na ccj antes do projeto chegar aqui mas vossa excelência preferiu na minha ausência falar coisas que não são da minha convicção vossa excelência disse aqui ao final do seu pronunciamento vossa excelência disse aqui que na ccj o deputado emílio do pt deu parecer favorável ao projeto da érica mas deu parecer contrário a minha emenda então o povo tem que saber que o deputado do pt quer tratar nossas crianças com hormônio para que elas sejam transformadas em transexuais quando crianças e adolescentes deputada a senhora eu imagino eu tenho o maior respeito pela senhora mas como tenho por todos mas não tente inventar coisa nem colocar coisas nas minhas convicções certo eu não defendo que se estimule criança nem adolescente a nada a única coisa que vossa excelência precisa ter vamos dizer se for para fazer uma discussão séria dessa situação a emenda de vossa excelência era no sentido de que proibia as pessoas de menos de 18 anos de fazer a chamada hormonização ter acesso a hormônios muito bem o que que diz o meu parecer meu parecer dizia exatamente isso no que diz respeito a emenda número um que é de vossa excelência entendemos que a mesma se mostra inconveniente pois repete o conteúdo já previsto na legislação federal que é a portaria do ministério da saúde nós temos portaria no ministério da saúde deputada portaria que já trata desse tema que já estabelece a idade mínima para a hormonização não compete você uma coisa que é tipicamente de procedimento médico que os estudos científicos estão aí o tempo todo avançando para dizer o que tem que ser fixado que queira se fixar em lei o que o ministério da saúde tem que fazer o que vossa excelência está fazendo e a emenda eu propus rejeitar e vou defender a rejeição é porque a vossa excelência só quer repetir uma coisa que já é prevista na norma do ministério da saúde só isso mais nada então vossa excelência com esse argumento chegar aqui que falar que eu sou a favor de hormonizar as crianças a partir de com menos de 18 anos tenha santa paciência deputada a senhora não precisa para brilhar a senhora não precisa querer apagar a luz de ninguém para defender seus pontos de vista não precisa inventar ponto de vista sobre ninguém mesmo porque aqui não há pessoas de moral e pessoas sem moral todos nós temos a nossa moral e a minha nem sempre vai ser igual de vossa excelência mas pode ter certeza eu tenho tanta dignidade como vossa excelência tenho família tenho cinco filhos tenho respeito na minha comunidade tenho voto para chegar aqui represento um partido político e não vou admitir que seja colocada sob a minha responsabilidade palavras e muito menos convicções que eu não que eu não expressei acho que debate político precisa ser feito com qualidade com tranquilidade com argumento e não com esse tipo de acusação porque é desrespeitoso é desrespeitoso se vossa excelência está descontente por conta da rejeição da sua emenda no meu parecer debata fala porque que ela tem que ser convença convença os membros da CCJ depois convença o plenário como um todo para virar lei porque esse é o procedimento que se faz numa casa legislativa como essa eu lamento muito porque uma coisa é a gente querer legislar sobre vacos vacos legais que existem aqui não tem vácuo o Ministério da Saúde e quando se trata de saúde porque que nós constituímos o Ministério da Saúde que tem comitês de tudo tem comitês da saúde da mulher da saúde da criança para as normas que precisam ser fixadas e as normas mudam porque a pesquisa científica avança ou avançava antes do Bolsonaro por conta de tudo isso nós temos que ter cautela com a fixação de critérios legais esses critérios mesmo tem que ser de natureza técnica fixada por órgãos técnicos e é por isso que eu exarei meu parecer no sentido de que compete manter o que o Ministério da Saúde já fixou e não o que vossa excelência quer fixar em lei então quis dizer isso claro porque me aborreceu eu não estou aqui para ser agradado agora tenha tenha mais vamos dizer mais elegância no trato não me acuse de coisa que eu não sou como acabou de fazer com relação chamando as pessoas de abortistas ou de tal olha deputada nós não vamos nós não vamos nos assustar com esse tipo de argumento os problemas serão debatidos sim todos eles sem ficar nenhum nós somos um país deputada que mais de 5 milhões de crianças vivem sem um lar sem família sem pai sem mãe e vem falar que o problema real é o problema da sexualidade das pessoas o problema é as milhões de crianças que não tem onde ficar que não tem acesso a educação que não tem acesso a saúde são as mulheres que morrem por falta de assistência é a juventude que não tem acesso a emprego vossa excelência vem falar que o problema é agora a juventude ter acesso a hormonização pergunta o que a juventude do Capão Redondo ou de Osasco ou de São Bernardo ou de Guarulhos está preocupada está preocupada com o seu emprego a sua profissionalização o seu futuro o seu acesso à universidade o ProUni que vocês estão acabando o FIES que vocês estão acabando esses são os problemas reais da juventude falta de emprego falta de cultura falta de lazer falta de esporte esse é o problema real não o problema de ter acesso a isso ou aquilo vamos debater as coisas com a transparência necessária com a tranquilidade necessária respeitando os colegas mas respeitando principalmente o público o povo que nos elegeu e que está presente na Assembleia com a palavra com a palavra deputado Campos Machado vossa excelência tem a palavra com a palavra deputada Janaína muito rapidamente eu só queria dizer ao deputado que eu peço desculpas por o eventual excesso por o eventual excesso ou até pelo excesso esse dia os colegas trouxeram aqui para o plenário o caso de um menino cuja mãe que queria ter uma menina cortou o pênis da criança antes de matar essa criança é fato é fato então a discussão veio à tona quando eu comentei do parecer de vossa excelência peço desculpas pelos excessos mas insisto que muito embora haja a regra administrativa excelência esta emenda seria importante porque infelizmente apesar da norma do Ministério da Saúde existem situações que eu considero experimentais envolvendo a administração de hormônios para crianças inclusive de tenra idade crianças pré-púberes e me parece um processo perigoso porque inclusive clinicamente é muito difícil de reverter é o que a gente chama em bioética daquelas decisões sem volta então nesse sentido eu insisto na importância da emenda farei essa discussão na CCJ se me excedir peço desculpas a vossa excelência só gostaria de deixar claro que não foi algo contra a vossa excelência é que foi um caso muito revoltante que foi trazido à tona e eu acabei falando sobre a situação do PL obrigado senhor presidente com a palavra doutor Camos Mochado senhor presidente vou mudar radicalmente senhor presidente vou mudar radicalmente de assunto presidente que vocês lembrasse o o a graderia do artigo 288 do regimento interno respeito aos deputados deixa eu falar qual palavra doutor Camos senhor presidente dizia eu vou mudar radicalmente o assunto estou me lembrando deputado Paulo Correia de Martin Luther King que dizia o que me preocupa o que me preocupa não é o grito dos maus o que me preocupa é o silêncio dos bons é isso que me preocupa o silêncio dos bons eu venho a destacar venho a esta tribuna agora aqui para manifestar a minha posição que é a mesma eu não mudo de lado eu queria ver o líder do PSDB do governo vim aqui defender o projeto do governo o PLC4 não é meu projeto não deputado é projeto do governador João Agrippino Dória filho ele que mandou esse projeto para casa do PLC4 aí diz alguns deputado já não chega aquela baita encrenca com o deputado Arthur eu estou dizendo da minha posição eu ficaria mal se eu me silenciasse eu quero conclamar a bancada do PSDB o LI do governo eles que tem a obrigação de vir aqui e defender esse projeto que é justo se eu for querer que todos tenham a mesma opinião que a minha deputada eu estou no lugar errado o que é impossível que não dá para admitir se eu não estiver atrapalhando a conversa dos ilustres membros do PRB se eu não estiver atrapalhando a conversa dos meus irmãos do PRB eu ia continuar e continuo deputado do mesmo jeito que eu estou há um mês e meio cobrando do governo a responsabilidade para provar esse projeto PLC4 ele é injusto é injusto com quem? com quem arrecada recursos para educação para saúde para o transporte de onde pensa de onde pensa as pessoas deputada minha doce Marilucia Amari a princesa de Sorocaba diz para mim deputada de onde vem o recurso deputado Emílio quando vossa excelência fez um grande uma grande administração na doce naquele dosasco de PTU dos tributos você foi um dos maiores prefeitos da história de Osasco deputado César foi um grande prefeito estando para Iba tem que ter os recursos não é possível administrar sem ter recursos do céu não cai nada a não ser orvalo de madrugada é só o que cai do céu e de vez em quando chuva para mim isso é muito mais cômodo ficar sentado aqui esperando que o PSDB venha para cá que o governo venha aqui não é minha responsabilidade dizer que eu tenho respeito pelos cais de renda tenho sim respeito pelos professores tenho sim pelos policiais militares tenho sim e muito respeito pelos policiais civis tenho sim a tal ponto que estou defendendo aqui a proposta de emenda condicional que estabelece o mesmo salário para os delegados o mesmo salário para os defensores públicos um defensor público entra na carreira ganhando 21 mil reais e inicial entra ganhando 21 mil reais o delegado de polícia anda ganhando entra ganhando 6,5 7 mil reais veja quanto ganha um major da polícia militar um capitão um tenente verifique se é justo que um defensor público já entre na sua carreira e caia na sua conta no final do mês 21 mil reais deputado Danilo e a polícia federal nós lutamos muito do Brasil todo para que os policiais federais ganhassem o mesmo que os procuradores passeatas na rua gente gente na porta da minha casa deputada Marcialia contra o fato de eu querer equacionar essa grande diferença que existe por que que um delegado da polícia federal tem ganhamento com um procurador por que? qual o critério? então eu defendo deputado Danilo Tata de maneira ardorosa deputado Rogério Nogueira de maneira ardorosa veemente que os delegados de polícia recebam o mesmo salário dos defensores públicos que não trabalham aos sábados tem um projeto aqui nesta casa deputado Caiova Cris deputado Reni que estabelece que eles vão ganhar horas extras se trabalharem no fim de semana vai propor para o policial militar veja um PM dizer para o comandante sábado não trabalha manda ele dizer isso manda o policial vai dizer para o delegado eu não vou trabalhar aí deputado Bárbara um projeto para estabelecer diárias para os defensores públicos sábado e domingo é contra isso que me põe major é contra isso não posso aceitar a situação dos fatos senhor presidente e quero reiterar mais uma vez mais deputado Bárbara Munhoz quem tinha que vir aqui não era eu deputado Bárbara Munhoz era o líder do governo o líder do PSDB para defender o projeto do governador que não é meu esse projeto deputado Bárbara Munhoz não é de nenhum deputado é do governo onde se encontra o líder do governo meu amigo deputado Cardão Pinhatari a digna deputada Carla Morando que não estão aqui para defender o projeto do governador onde estão quem sabe onde se encontra o deputado Cardão Pinhatari líder do governo autor da emenda aglutinativa que nós vamos ter que votar daqui a pouco que acaba com o zoológico que quer destruir o jardim botânico é daqui a pouco vocês vão assistir daqui a pouco essa emenda aglutinativa em nome do enxugamento da máquina o que é isso deputado Conte Lopes o enxugamento da máquina a casa é uma lavanderia e as pesquisas quem é que vai cuidar das pesquisas eu alguém na iniciativa privada que só visa o lucro só quer o lucro é como deputado Conte Lopes ameaça que está no horizonte a privatização dos presídios está chegando aqui deputado Conte Lopes está chegando aqui lá em Manaus teve 57 mortos e a mesma empresa que administra lá em Manaus vai administrar aqui em São Paulo está entrando na concorrência ai senhores deputados eu até tusso tamanha minha indignação de imaginar que nós vamos poder discutir aqui essa abegração da natureza privatizar presídios é abrir a porta para o crime organizado alguém tem dúvida disso? como disse o nobre deputado do Podemos meu amigo Itabon da Serra que colocou aqui a sua posição firme sólida franca sincera de indignação sobre essa ameaça que paira sobre todos nós mas eu queria terminar senhor presidente citando uma vez mais Martin Luther King o que me preocupa não é o grito dos maus o que me preocupa é o silêncio dos bons pela ordem senhor presidente encaminhar o deputado Douglas Garcia tem a palavra o deputado Douglas Garcia para encaminhar o nome do PSL e concedo uma comunicação ao coronel Ishikawa nós temos hoje a presença do embaixador do Quênia senhor Isaac Osheng e do secretário Yuang Kimani estão presentes na tribuna em nome da Assembleia Legislativa peço uma salva de palmas aqui dos nossos deputados agradeço a presença dos senhores aqui no nosso Legislativo com a palavra o deputado Douglas Garcia muito obrigado senhor presidente caros pares aqui presentes público que nos assiste na galeria da Assembleia Legislativa e na TV Alesp senhores hoje eu gostaria de falar sobre a vida não existe nada no mundo mais precioso do que a vida a vida é um presente de Deus para o homem e a vida ela deve ser defendida desde a sua concepção então eu gostaria de começar o meu discurso parabenizando a deputada Janaína Pascoal por esse projeto de lei que ela traz a essa casa é um projeto de lei essencial deputada Janaína Pascoal é um projeto de lei que mexe muito comigo porque eu tive muitos irmãos eu sou sou o quarto aliás o primeiro numa linha de sucessão de quatro e eu gostaria de parabenizar a senhora pois foi o parto cesariana que salvou a vida dos meus irmãos a minha mãe teve quatro filhos e os quatro filhos foram cesarianas então em nome da minha mãe dona Silene Garcia e em nome de todas as mulheres que querem ter a liberdade para poder escolher eu gostaria de agradecê-la e parabenizá-la por esse projeto de lei eu entendo deputada Janaína quando a senhora fala a respeito da questão do aborto e relaciona ao projeto de lei que a senhora trouxe aqui é muito curioso inclusive foi uma curiosidade que eu trouxe a essa assembleia legislativa a esquerda que é contra o seu projeto de trazer as mulheres a liberdade para que elas escolham entre o parto natural e o parto cesariana também é a mesma esquerda que é a favor do aborto também é a mesma esquerda que quer assassinar as crianças ainda no ventre da mãe ou seja elas não querem dar a garantia de um parto seguro e paralelo a isso defendem um assassinato de bebês com a lógica que a gente chega nessa conclusão ao colocar uma coisa numa balança e a outra na outra significa que eles não querem pensar na vida da criança não querem pensar na vida do bebê única e exclusivamente cumprimento de uma agenda assassina meu Deus o SUS não tem condições de poder fazer uma cesariana com qualidade mas é esse mesmo SUS que eles querem fazer o aborto é esse mesmo SUS que elas querem abortar os bebês assassinar as crianças ainda no ventre da mãe não tem lógica nenhuma não existe lógica nenhuma principalmente se tratando de um projeto que garante as mulheres o seu direito a livre escolha essa mesma esquerda que está detonando o seu projeto doutora Janaína Pascoal é a esquerda que fica aplaudindo países do Oriente Médio onde se as mulheres abrirem a boca para falar elas são apedrejadas até a morte essa mesma esquerda que é contra o seu projeto age com hipocrisia porque elas não querem defender a liberdade das mulheres poderem escolher entre o parto natural e o parto por cesariana e digo mais não é apenas através de se contrapor a um parto seguro que elas querem que elas querem envenenar a mente das pessoas também com esse discurso hipócrita como vem sendo feito principalmente dentro das escolas doutora Janaína hoje no pequeno expediente eu trouxe um caso a essa casa e gostaria de relacionar aqui porque estamos falando também de gestação gostaria que por gentileza fosse colocado aí no telão dêem uma olhada nisso prestem atenção uma escola estadual na cidade de Sorocaba colocou isso numa questão de uma prova prova de sociologia hoje pela manhã se um teste de DNA determinasse que um bebê nascerá gay os cristãos seriam contra ou a favor do aborto isso foi colocado numa escola estadual numa prova de sociologia hoje na cidade de Sorocaba deputados senhores entendem que isso daí é uma tentativa de criminalização deputado Douglas preservando o tempo de vossa excelência só lembrando que nós estamos aqui no encaminhamento do projeto 4 e o regimento é claro de não permitir projeções de assuntos que não são relacionados ao projeto então pedir para que retire a projeção vossa excelência ter o direito de projetar qualquer tema no assunto relacionado então quando a gente for debater o projeto vossa excelência terá o direito de fazer essa projeção ou nos encaminhamentos tá certo então vossa excelência tem a palavra peço desculpas ao presidente entretanto isso não desqualifica em nada a continuidade do meu discurso isso foi colocado em uma escola estadual na cidade de Sorocaba então o que eles querem com isso doutora Janaína eles querem criminalizar o comportamento da população eles querem criminalizar aquilo que a população tem por princípios tem por valores além é claro de tirar da mulher a sua liberdade de escolha eles querem empolgo ela abaixo uma ideologia nefasta nojenta assassina que condena as nossas crianças mas defendem os bandidos que condena que diz que um bebê que está dentro do ventre também não tem o direito de nascer e pior ainda se for ter que nascer tem que nascer sem segurança nenhuma porque nós não vamos dar o direito a liberdade a mulher de poder escolher se ela quer um parto natural ou se ela quer um parto por cesariana essas pessoas estão tentando nos colocar como se nós não fôssemos pessoas humanistas como se nós não fôssemos pessoas que pensamos nas mulheres ora nós estamos defendendo a liberdade de escolha das mulheres nós estamos defendendo a vida das crianças nós estamos defendendo a integridade tanto da mãe como da criança nós estamos defendendo dentro de um sistema democrático que as mulheres tenham o seu direito de escolher qual é o problema nisso? se quer fazer parto natural faça! não estamos impedindo o projeto da doutora Janaina Pascoal não impede a mulher de fazer parto natural ele apenas proíbe que caso a mulher queira fazer um parto por cesariana ela não seja proibida é uma coisa simples é uma coisa simples agora esse tipo de projeção que eu fiz aqui é óbvio está claro a tentativa de criminalizar a conduta das pessoas o comportamento das pessoas principalmente o comportamento cristão que é um que defende a vida da mulher que defende a vida da criança que defende a vida de todos nós e respondendo ao professor que fez essa pergunta não os cristãos não apoiariam o aborto caso soubessem que a criança seria gay quem faz isso não são cristãos quem apoia o aborto quem apoia o assassinato é sim um movimento esquerdista que inclusive resolveu tomar conta dessa casa hoje pra promover a cultura da morte pra promover a cultura do assassinato então eu gostaria eu gostaria de pedir preservar o tempo deputado Douglas Garcia pedir que não exista mais manifestação da galeria não é lícito todos são convidados todos são sempre bem vindos agora se a gente começar esse processo de manifestação impedindo o deputado de utilizar da palavra eu vou ter que tomar medidas que eu não gostaria de ter que tomar tá então peço por favor a compreensão de todos vocês pra que eu não tenha que tomar medidas mais duras em relação a presença de vocês aqui no plenário tá certo devolvo a palavra ao deputado Douglas Garcia quem tem condições hoje de poder escolher fazer um parto por cesárea ou natural são mulheres que possuem dinheiro a filha da então presidente Dilma Rousseff tinha dinheiro pode fazer o seu parto cesariana de qual partido partido dos trabalhadores legal porque que não foram cobrar então a filha da petista pra que ela fizesse o seu parto natural tem que ter o mínimo de coerência se for ter que cumprir a sua agenda doutora Janaína Pascoal está protegendo as mulheres que não tem condições aquelas mulheres que acordam cinco horas da manhã entram no ônibus pra trabalhar chega em casa meia noite pra poder sustentar os filhos algumas que não tem marido pra poder ajudar o marido em casa são essas mulheres esse pessoal da elite intelectual que acha que fala pelas pobres que acha que fala por todas elas que acha que fala pelas negras que acha que fala pelas LGBTs que acha que fala por todo mundo quando não tem representatividade nenhuma absolutamente nenhuma parabenizo deputada Janaína Pascoal por esse excelente projeto e apelo aos deputados dessa casa votem favorável tanto ao requerimento de urgência como no projeto em si pois esse é um projeto que defende a vida e a responsabilidade dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo defenderem a vida até o fim muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem vossa excelência tem a palavra para uma comunicação do Estado de América é uma comunicação que faz parte desse debate que na verdade praticamente não aconteceu e que diz respeito ao projeto 4 que fala da junção aliás da divisão por meses da gratificação dos funcionários da receita não é isso? pois bem eu fiz questão de falar na comunicação porque eu tenho uma posição diferente da maioria da minha bancada eu sou contrário à aprovação desse projeto porque eu acho senhor presidente que embora seja alguma coisa aparentemente digamos assim aparentemente generosa aparentemente sem grande impacto o fato de você transformar essa gratificação por mês se nós imaginarmos o que pode acontecer daqui para frente ela vai poder ser aumentada e ela tem mais dificuldade quer dizer ela é menos provável que ela atinja o teto quando é três por trimestre atinge o teto com mais facilidade se for mensal atinge o teto ultrapassa o teto digamos assim com mais dificuldade tem mais dificuldade para ultrapassar o teto eu acho assim não é uma não é uma coisa de grande impacto mas é que eu acho que essa proposta ela está associada ao projeto número cinco o projeto número cinco é uma tentativa da categoria de criar aquilo que a gente chama de penduricalho para compensar o projeto do subteto que está preso lá em Brasília através de uma DIN foi feito uma DIN para impedir quer dizer que suspendeu o subteto então eles estão criando um penduricalho eu acho totalmente legítimo com a categoria batalha por isso só que o problema é que nós vamos estar sendo incoerentes eu em particular que critico o ministério público critico a justiça que está cheia de penduricalhos e que favorecem o aumento dos seus salários ultrapassando o teto então nesse sentido nesse sentido eu gostaria de me posicionar aqui contrário a esse projeto contrário a esse projeto assim como sou contrário ao projeto cinco eu votei no subteto votei no subteto mas me arrependo de ter votado no subteto me arrependo infelizmente me arrependo de ter votado no subteto muito obrigado senhor presidente uma comunicação vossa excelência tem a palavra para uma comunicação professora Bebel por dois minutos vossa excelência tem de palavra para o tempo remanescente da sessão obrigada senhor presidente para dizer que hoje à tarde nós tivemos um encontro com mulheres e que debateu o projeto de lei da autoria da deputada Janaína Pascoal e eu tenho muita preocupação com a aprovação desse projeto por duas razões a primeira central é que nós na luta das mulheres na luta feminista que temos nós já temos essa liberdade de escolha nós já fazemos essa escolha na medida em que a mulher que vai dar luz escolhe por ser parto normal ou ser cesariana já fazem isso agora o que me preocupa é a justificativa do projeto de vossa excelência porque eu não vejo uma sustentação técnica muito então eu acredito que precisaria de sustentação técnica sustentação que demonstre que os números que se apresentam porque veja bem 56% das mulheres o país é campeão em cesariana 56% das mulheres fazem cesariana destas 90% da iniciativa privada eu preciso interromper vossa excelência nós não temos mais sessão peço desculpas senhoras deputadas e senhores deputados gotado o tempo da presente sessão encerrado os nossos trabalhos essa presidência convoca vossa excelência para a sessão ordinária de amanhã a hora regimental com a mesma ordem do dia de hoje lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje 10 minutos após o termo dessa sessão está encerrada a sessão encerrada a sessão voltaremos em 10 minutos Música 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 Música